Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro. O Brasil exportou 4.200.000 sacas de café em abril, segundo o Conselho dos Exportadores de Café. É uma boa quantidade, nós estamos começando a colher a safra 24-25. Bem, e esse número é 53%, superior a abril do ano passado. Agora, em termos de receita, é um recorde absoluto. A alta em relação ao mês do ano anterior foi de 52,6%. E é o maior número, é a maior arrecadação desde que o C-Café compila esses dados. 935.300.000 dólares. Bem, nos últimos 10 meses do ano safra, o país exportou 39.256.000 sacas de café. Significa um crescimento de 28,5%. Tanto no mercado interno quanto no mercado externo, o Brasil continua soberano no negócio de café. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim.